E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, tô aqui hoje gravando o meu celular pra fazer um teste, né, já que lá no navio eu vou ter que estar mandando os vídeos gravados pelo celular, porque não sei como vai ser a questão da internet e tal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre os exames médicos. A Infinite me mandou um e-mail, né, me orientando a ligar pra SampleMed, que é a empresa, a clínica responsável pela realização dos exames. Eu liguei no dia 17 de abril e eles já marcaram o exame pra fazer no dia 23. Aqui em Salvador, a SampleMed tem uma clínica parceira deles, que é a clínica do trabalhador, que fica na Pituba. Quando a gente liga, se a gente manda e-mail, eu ligo. Eu prefiro ligar porque o e-mail eles não me responderam. E como eu tava já querendo marcar logo tudo, porque era a minha única pendência, eu liguei. Então, pra o agendamento eles vão pedir informações nossas, a companhia, se é o primeiro embarque, qual agência, no caso da minha Royal, porque as agências elas têm exames médicos diferentes. A data de embarque, a data da viagem, né, saindo do Brasil, o lugar para o qual eu estaria indo, o nome completo, data de nascimento, a função, a função no navio, o RGCPF, e-mail, telefone de contato. Eles vão enviar um e-mail, uma confirmação, com a data do exame, dos exames, e um e-mail com orientações, nesse mesmo e-mail, orientações do que a gente deve fazer, do que temos que levar, de documentação e tudo. Pra levar, eles falaram pra levar o passaporte ou levar o número do passaporte, porque a gente vai preencher um formuláriozinho grandinho, todo em inglês, perguntando sobre doenças, se alguma vez você já teve cirurgia, alguma vez você já teve algum problema imacardíaco, alguma vez você já teve alguma doença, blá blá blá, tudo isso. Isso e, é, nada, o passaporte é um documento, né, de identificação nosso, o RG, e a carteira de vacinação. Os exames eram o raio-x do pulmão, que tá anotado aqui pra não esquecer, o exame audiométrico, análise de urina, né, pra poder ver a questão de drogas e tudo mais, os químicos em geral, colesterol, triglicérides, cálcio, etc. A hepatite, né, pra pesquisar se a gente já teve hepatite, alguma coisa, hemograma completo, doenças venéreas, protoparasitológicos, que é o exame de fezes, e só precisa ser feito pra quem vai trabalhar com bebidas e comida. E também tava lá, é, constando o eletrocardiograma, mas não fizeram. Pra mim, não, é, no meu dia não fizeram. Então, às vezes, é isso, é genérico, e as empresas que têm os exames, né, específicos de cada um, então, talvez alguma empresa cobre, eletrocardiograma e a Royal, não. Então, talvez por isso. Então, um dia antes, o que não fazer, é não fazer exercício físico, não ingerir bebida alcoólica, alimentação leve, e não manter relações sexuais. E no dia, a urina seria coletada a qualquer momento, teria que ter jejum pra coleta de sangue de 10, 12 horas, e levar, é, já as fezes, que poderiam ser coletadas no dia anterior. Levar a carteira de vacinação, número de passaporte e o comprovante que a gente tomou, a febre, a vacina contra, preventiva da febre amarela e da MMR, qual é, a tríplice viral. Então, essas duas vacinas, quem vai trabalhar pra Royal, tem que ter essas vacinas. Então, eu não tinha tomado ainda a vacina do, do, da tríplice viral, só a dupla, dupla vírus, não lembro como é o nome. E aí, eu fui aqui no posto de saúde, aqui em Laude Freitas, e tomei super rápido, né, não peguei fila nem nada, super rapidinho fui lá e tomei. Os meus exames já chegaram, eles dão prazo de 10 dias úteis, e o meu só deu alteração na questão de, do exame de fezes, que deu um protozoário que, que é causado, né, que é em função da gente ingerir águas, água que não esteja bem tratada, ou algum alimento que não foi bem lavado. Então, foi só isso, ela me passou pela internet uma receita de um antibiótico que vai ser tomado três dias à noite, disse que eu tenho que levar a receita, a caixa do remédio e tudo mais para o navio e os exames. Então, deu tudo certinho, graças a Deus, isso aí, água, deve ter sido da Argentina, que eu não lavo a água da torneira, lá falavam que podia, ou até daqui da comida, deve ter, não sei, né, ou alfaces mais das folhas de lavar, essa questão, não sei. Mas, graças a Deus, é tudo bem. E com relação aos exames médicos, eu não tenho mais nada a falar pra vocês. Vocês vão fazer, se der alteração, tem que sempre levar em conta que se der uma alteração, você tem que refazer, então é bom fazer num prazo, né, que você tenha um tempo, pra você tiver que refazer, ter tempo de receber. Eu já vou ver já semana que vem, estou nos últimos preparativos, então essa semana vai ser a full, né, um bocado de vidas aí pra vocês dos últimos, das últimas informações e o que é que leva, o que é que não leva e tudo mais. Então, é isso aí, galera. Até mais vez, um beijão e tchau, tchau.